MÚSICA Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal a gente tá aqui pra mais um vídeo de Pokémon da Sorte E eu tô novamente aqui com o meu freguês, o meu sempre freguês portuguinha Portuguinha, você não vai se pronunciar não, você vai ficar aí olhando mesmo, analisando qual Pokémon você vai querer pegar Ou você vai se pronunciar? Eu já tô aqui na estratégia, já que eu só tô mirando os Pokémon ali pra me capturar Ah, você já tá vendo qual você quer Galera, ele já é ligeirinho já, ele é mais esperto Porém, eu tenho que explicar antes, portuguinha Antes de começar eu tenho que explicar como funciona a série pra quem não conhece a série, galera Ó, é o seguinte, atrás de mim tem uma Pokébola de vidro enorme, onde contém diversos Pokémons Dentre eles de Alola, de Joto, de todos os lugares de canto, tem de todas as regiões Mano, é incrível, vocês já tão vendo ali que tem um Golem de Alola, né, incrível que o português gosta de spawnar Tem um Executor de Alola que vocês já tão vendo ali Tem Shine, tem Lendário, tem de todos os tipos ali dentro Nosso objetivo é pegar 5 Pokémons E aí a gente tira uma batalha melhor de 3 pra ver quem é o grande treinador do dia E como vocês sabem, galera, a gente vai só ficar... é, eu esqueci de explicar A gente vai ficar jogando Pokébolas aqui pra cima, ó, arremessando Pra elas caírem lá dentro, igual o Portuga fez Ele é ligeirinho, ainda bem que ela caiu lá em cima Pra pegar os Pokémons Mas tá, como você... pá! Para! Mano, você acertou! Para, para, me cola Você é muito ladrão, Portuga, eu falei pra não começar Tá, é pra esperar Ó, galera, a gente já pegou um já, ele vai... ele vai pagar castigo depois Mas pra quem não sabe, a gente sempre tem um lendário Como que eu posso dizer? Um lendário... líder do time No meu caso, hoje aqui, é um Raikwaza, galera A gente tem um Raikwaza que vai transformar num Raikwaza Mega Num Mega Raikwaza E o Portuga tem um Hatron Que é... qual é o elemento do Hatron mesmo? Que eu não lembro, Portuga Ele é Deus Ah, ele é Deus Ele é Metal e Fogo Metal e Fogo É um lendário diferenciado Que eu nunca... se vê Você quase nunca vê por aí, né? Lendário e Fogo É bem difícil Mas é isso aí, galera Eu já coloquei a Raikwaza Nite No Raikwaza Que eu quero transformar ele em Mega E a gente vai ver Só na hora da batalha Ele se transformando em Mega Porque não tem como eu fazer agora E eu também... é tudo muito novo Porque o Raikwaza é Shine, galera Então, um Raikwaza Mega Shine Eu nunca vi Vai ser a minha primeira vez que eu vou ver E eu espero que seja da hora Vai, Portuga Mira pra cima Vou contar até 3 e bora lá 3, 2, 1 E vai Minha Pokéballon tá indo Oxi Portuga Por quê? Minha Pokéballon tá indo Como assim teu Pokéballon tá indo? Eu tô tacando aqui igual louco Minha Pokéballon tá saindo da mão, velho Ah, meu Deus do céu Bugou Bugou Conseguiu capturar alguma coisa? A Pokéballon tá saindo da minha mão, Portuga Tá de sacanagem Tá de sacanagem, minha cara Ah, eu capturei uma Nintense Como? Será que não tem Pokéballon Sendo da minha mão? Como assim, cara? Que bizarro Nossa Tá dando bug, Portuga Não é possível, mano Esse mapa é muito bugado, velho Eu vou tentar pegar mais no baú ali Eu peguei um Caraca, como assim Esse Pokémon é desse level, velho? Como assim? O quê? O que você pegou? Não, não posso dizer Não, fala aí pra nós Como que eu peguei isso? Eu não tenho a menor ideia, galera Agora o Pokéballon tá saindo, né? As que eu peguei mesmo Tavam bugado Tem que pegar do baú Meu Deus Ele deve ter que pegar todos os melhores Eu peguei um Pokémon aqui Com um level diferenciado Que eu não sabia que ele era desse level aqui Tô de cara, velho Quem que você pegou? Não posso dizer, né, Portuga Porque É segredo, né? De estratégias Como que eu posso explicar? É tudo um segredo Uma estratégia Fala pra nós aí Opa, eu peguei outro Levelzinho mais ou menos Só que é um Pokémon bom Dá pra gente fazer Bastante estratégia sobre ele Já pegou todos? Peguei mais um Boa, boa Mais outro Faltou só mais um O último Vai, vai, mais um Por favor, que não seja repetido O meu acabou Pegou todos Bom, peguei todos Já está completo Nossa, eu peguei uns dois iguais aqui Nossa, eu peguei altos Muito louco Nossa, eu peguei vários, velhos Eu peguei um mó repetidão aqui Nossa, eu peguei altos Portuga Eu queria falar Eu posso pegar um aqui Que tipo, mesmo não sendo repetido Eu posso trocar? Por quê? Como assim? Porque tipo, ó Eu peguei nenhum repetido Mas eu quero trocar um aqui Porque tem um que eu quero muito testar ele Velho Qual que você quer testar? O... É, eu vou falar o nome Já que é pra você liberar pra mim O Golem de Alola Posso testar? Ah, eu também tenho um aqui Então eu vou usar Não, pode ser então A gente faz isso aí então Eu vou trocar esse outro aqui Por esse aqui Fechou Como assim? Esse Pokémon é desse level? Você... É esse aí mesmo Acho que você pegou o mesmo que eu Qual que é? A Nine Tales, né? Não O quê? Como assim? Como assim? Como assim? Mano, olha o level dela A Nine Tales Não, eu... Galera, essa aqui é a Nine Tales de Alola, tá? Pra quem não conhece Ela é de gelo Level 100, né? Bizarro E você sabe quem que spawnou isso aí, né, Portuga? Você não vê essa aqui ainda Não... Ah, esse aí é normal Ele é bem forte mesmo Olha isso aqui, Portuga Olha a Raikosanit, o tamanho Que fica na minha mão Peraí, cadê? Deixa eu ver Peraí, peguei um... Cadê? Cadê? Não tô vendo? Isso é a pedra do Raikosanit, você não tá vendo? Sério? Não, não tô vendo nada Tá, é um blocão gigante Mas tá, Portuga Bora mudar os ataques então E boa sorte pra você Eu não tô conseguindo mexer nele, né? Não sei porquê Deixa eu ver se consigo mexer nesse Esse aqui eu consigo, tá Vamos lá mexer nesse golem O golem de Alola é aquele elemento, velho Que eu nem sei Deixa eu dar uma olhada Nem eu sei também Ele é elétrico, velho Como assim, cara? Elétrico e terra Que bizarro Vou colocar esse ataque aqui, galera Que é meio esquisito Mas tomara que seja bom Deixa eu colocar esse aqui Eu não vou olhar muitos ataques não, galera Só vou colocar alguns ataques que eu acho Sei lá Que são bons aqui Que dão dano E eu não vou ficar Muito nessa de Ah, vou olhar tudo não Vamos logo pro duelo, Portuga Não vai ter muito dessa aqui, não Deixa eu colocar no lugar Tá certo Tá bom assim Fechou? Vamos pro próximo Eu vou colocar este daqui Nossa, que louco esse ataque Esse aqui parece bom também Esse aqui é mais ou menos Esse aqui é legal Deixa eu ver se tem outro Hum... Isso aqui é bom Vamos colocar no lugar deste Boa Caraca, mano Olha esse... Nossa, mano Olha isso O que? Esse daí é o... Qual que você tá falando? Nossa, mano Esse Pokémon é muito... Sei lá Coisa de Alola aqui Esse de Alola é bizarro, né? Tudo bugadão É esquisito mesmo, Portuga Não sei porque você spawnou isso daí, né? Mas suave, né, Portuga Por que será, né? Que você spawnou esses aí, né? Porque você sabia Será que eles não eram descaxadinhos Ou você não sabia? Não, não sabia Você é marcada Você não sabia que eles já eram tudo Defeitosão Nossa, como assim que esse Pokémon Tem ataque de voador, velho? Só que não tem lugar pra colocar aqui No lugar desse, talvez Nossa, o bagulho tem ataque de... De inseto Não Tá bom assim Deixa assim mesmo Eu nem tô olhando, galera, os ataques Tô colocando qualquer ataque aqui Porque eu quero ir logo pra batalha Não tô afim de ficar olhando tudo de novo Eu vou perder, bem provável Por causa disso Mas não tem problema Eu acho que eu não vou perder, não Porque o Portuga é bem ruim Então, tipo Talvez... Ai, olha lá E aí, Portuga, mano? E aí, Maicola Desmerecendo mesmo? Tô falando a verdade aqui Deixa eu dar uma olhada nesse aqui Isso aqui é baseado em ataque Então eu fiz certo, né, galera Que eu vou trabalhar com esse daqui E provavelmente... Tá, eu preciso de ataques De ataque, então Deixa eu ver Mano, o Nine Tales é fada Nine Tales é o quê? É fada É fada? Não é de gelo? Ele é... É gelo e fada Nossa, que bizarro, velho Esse aqui é o quê? Esse aqui é baseado em ataque também Deixa eu ver Eu coloquei só físico nele, tá bom Deixa eu dar uma olhadinha nos outros aqui Deixa eu ver esse Esse aqui provavelmente é... SP ataque, né Vamos ver o que eu coloquei neles Eu coloquei físico É, eu coloquei só físico nele Mas deixa assim, galera Deixa assim que os ataques estão legais Os ataques estão bons Esse aqui é o quê? Ataque também Físico, tá tudo físico Boa, vamos pra esse daqui Esse aqui é físico Vamos ver Tá Nossa, é realmente Ele é gelo e fada Eu não sabia disso em Portuga Gelo e fada Eu fiquei abismado Que bizarro, velho Que bizarro Tá, esse aqui, galera A gente pode fazer um mesclado, né A gente pode fazer um mesclade Pode usar dos dois aqui Deixa esse Esse aqui deixa Esse aqui eu não sei o que faz Talvez a gente possa se trocar no lugar deste Na... Tá certo Tá de boa, sim Deixa ele desse jeito E agora vamos para o nosso lendário lindão aqui Esse aqui, galera Nossa Nossa, ele vem com o combo Porque eu queria, moleque Linda, mano Que delícia O combinho que eu queria Eu vou colocar, galera Este daqui Vamos ver se ele tem mais algum ataque Que eu possa usar Physical Ele tem esse aqui que é physical E ele tem esse special Tem esse physical Boa, eu vou colocar no lugar deste Que eu prefiro este do que este Boa, moleque Portuga, meus Pokémon já estão prontos Eu te desejo a melhor sorte do mundo Que você vai realmente precisar de muita sorte aqui Porque o negócio vai ficar louco pro seu lado Vocês já estão prontos, já? Mano, eu tô, mano Mas os Pokémon, sei lá Tô bizarro, bizarro Bizarro esses Pokémon É, os de Alola, né Eles são esquisitos mesmo Nossa, meu Rayquaza é muito grande, Portuga É complicado até voar nele, mano Peraí que eu vou ter que fazer um macete aqui, ó Nossa E galera, eu diminui a render distância Então tá horrível aqui, mano Pra gente encontrar um lugarzinho pra batalhar Tá, eu vou encontrar um lugar pra batalhar aqui Depois a gente volta Já encontramos o nosso local de batalha aqui E galera, a gente vai lutar no barquinho Portuga, você já tá pronto? Para de jogar Pokéball em mim, Portuga Tô tentando te capturar Você não vai me capturar Eu sou incapturável Ih, tá bugado o pão, galera Olha aqui, eu não consigo comer pão Tá tudo cagado, tudo bugado Eu não sei porque buga na mão os itens Eu queria entender Portuga, para de querer pegar um Slowpoke, Portuga O que você quer fazer? Mano, ele é raro Olha lá, nem Master Ball pega ele Ah, tá, nem Master Ball pega ele Isso é bug, Portuga Isso se chama bug Vamos logo pra batalha Que é isso que o pessoal quer ver O pessoal não quer ver se pegando um Slowpoke Vai Eu vou escolher meu Pokémon aqui Deixa eu ver Eu vou começar com esse daqui Mire em mim, conta até 3 e bora lá Portuga, vai 3, 2, 1 E vai Ele jogou aí Eu não sei qual Qual que ele jogou, galera? Ah, ele tem um Executor, velho Consigo dar comando? Consigo Deixa eu dar Time Set Day rapidão Boa, dar Time Set Day Ele jogou o Executor de Alola, galera Mas como eu conheço o Pokémon Executor de Alola Eu sei que ele é dragão Então a gente vai fazer o quê? A gente vai usar isso aqui, né? Pra dar aquela Speed De Barra Atacos Sagais E agora a gente usa um Dragon Pills Que vai dar dano on a hit Boa, já é Ele jogou o Reatron, level 70 Nosso Kingdra Tá 55 Mas eu acho que o Reatron vem primeiro de fogo Depois só que ele vem com o Metal Então eu acho que um Hydro Pump vai dar bastante dano Como eu pensei Boa E agora a gente vai dar mais um Hydro Pump Talvez a gente vai matar o Reatron com o Kingdra A gente vai matar o Reatron com o Kingdra E a gente vai sair muito bem contra o Fortuna aqui Porque ele tá jogando errado Não, eu cliquei errado Ah, você joga aí o Infernape Entendi contra o Kingdra Boa É, realmente você não aprendeu com a lição Na verdade eu fiz cagada Eu devia ter usado o Reatron Pump, galera Fui usar o Dragon Dance e marquei Tá, ele tá com o Infernape O Infernape é tipo fogo O que a gente tem aqui pra combater isso daí? O que a gente pode usar aqui? Usar o High Quase Não, não vou usar o High Quase A gente pode usar isso daqui, galera Esse aqui vai encaixar bem Vai dar bom O Golem de Alula Vamos testar ele já Infernape Eu vou dar este aqui É, deu bastante dano, velho Muito dano Ele tá usando ataques de lutador Tá Eu falei pra você que você ia morrer Você não acreditou em mim Vamos lá A Rapidash Eu tô com a Rapidash aqui Shine lindona, pretona Vamos ver o que eu posso dar Galera, eu posso tentar dar Este... Não, não vai dar dano Posso tentar dar este aqui Eu acho que vai ser bom Boa, consegui Não fez exatamente o que eu queria O que eu queria não era isso Mas fazer o que? Vou dar de novo aqui Provavelmente o nosso vai morrer Tá, não tem problema Agora, galera A gente vai vir com a Alolaniteus Eu sei que eu joguei errado Mas é que eu não quero ir com o High Quase ainda Então, é Eu fui com a Alolaniteus mesmo Boa Já drenamos a vidinha dele aqui Já matamos o Infernape Ele jogou o Golem de Alola O que a gente pode fazer contra o Golem de Alola? A gente pode dar este daqui Que vai dar bastante dano Onerite Já era Ele jogou um Dusknoir Galera, Dusknoir é do tipo fantasma Eu não sei se ataque de fada dá muito dano nele É bom saber Boa Ataques de fada contaram o tipo fantasma Puta verdade, mano Então, já era para o Dusknoir E ele tem a Ninetales também Só que a Ninetales dele A gente vai usar este daqui Porque provavelmente vai dar mais dano Na verdade, não deu dano algum A gente marcou aqui Vou dar este ataque aqui Boa Conseguimos funcionar o negócio E agora a gente dá este Vai, funciona Vai, velho Por favor, funciona Boa Tá, tá dando dano Mas não tanto Tá bem ruim, galera Na real Vai ser uma briga de foice no escuro Tá, uma briga de foice no escuro Literalmente O negócio tá feio Essas brigas de Ninetales Aqui Um tá dando Um dá pouco dano Outro dá pouco dano É, a minha já foi Infelizmente ou a sua? Não, foi a minha, tá A sua foi para a cachuleta Galera, o que a gente usa este? Eu não sei Porque ele vai morrer provavelmente Para a Ninetales Só que não tem problema Vamos lá logo então Vamos lá Sceptile Eu vou dar o que nessa Ninetales? Deixa eu ver Eu vou usar este daqui Que eu acho que dá dano Só que a gente tomou Boa Não tem problema, galera Agora a gente veio de Ryquaza Olha o tamanho desse Ryquaza Agora que vocês vão ver A Mega Evolução Na verdade bugou Você acredita que o Ryquaza bugou? Que a Ryquaza Nietzsche não tá nele? Tá, vou dar um crown E a gente perdeu O que? A gente perdeu a primeira Ninetales Deu um Onirit no Ryquaza Pra você ter uma noção A zona Ninetales é... Roubada Sim, roubadíssima É, galera Ele é cesse Ele não é tão bom assim Esse Ryquaza E outra bugou também O negócio aqui, velho Eu vou ter que dar... Eu vou dar GameMod aqui Barra Poker Hill Eu vou pegar a Ryquaza Nietzsche aqui Que bugou, velho Sério É sério, mano Não ficou a Ryquaza Nietzsche Eu não consegui colocar Eu tô concordando Eu tô concordando com você Talvez eu teria ganhado Não sei, mas a gente perdeu Não é desculpa Tá, agora tá equipado Vamos lá Mira em mim Conta até três Bora lá, vai Três, dois, um E vai Vai, beleza Galera, a gente começou de novo igual Com o Kingdor Ele jogou Executor Tá bom A gente vai conseguir matar de novo o Executor Eu acho que não A gente vai usar isso Boa E agora a gente dá esse Que vai matar o Ryquaza Boa O Kingdor tá levando Isso é bom Ele jogou agora isso Tá, o que a gente pode usar nele A gente pode usar Esse aqui vai dar bastante dano Vai, boa, moleque Já era então pro Golem de Alola Alolan Golem Qual que é o próximo dele? Ele jogou o Infernape Agora a gente não vai marcar de novo A gente já jogou o Hydrower Pump na cara Ele jogou Dusknoir A gente vai dar esse ataque no Dusknoir Se a gente conseguir tirar metade da vida do Dusknoir Já é trabalho Beleza Já foi metade Boa Eu joguei errado aqui sem querer essa Rapid Dash Não era pra ter jogado ela Marquei Mas não tem problema Ele é Fantasma A gente vai dar em Fantasma Esse daqui Não deu dano algum Infelizmente Boa Então a gente vai dar esse daqui Tá, também não tá dando dano É que ele tá muito forte Esse bicho aí Não tem problema A gente consegue É só ir com calma Eu vou dar esse ataque aqui Boa Finalizamos ele Ele provavelmente vai jogar Nine Tails dele agora Como eu esperava O que a gente pode fazer, galera? A gente vai dando isso daqui Só que a dele tá dando mais dano Provavelmente ele tem algum ataque diferenciado Aí, boa Consegui dar bastante dano nele Vai dar bastante dano linda Se eu finalizar a Nine Tails dele Já era pra ele Boa Acabou pra ele A Nine Tails dele já foi Agora ele jogou o Hattron Contra o Hattron A gente vai fazer o que, galera? Agora eu vou jogar o Rayquaza Que eu quero realmente fazer ele virar Mega Espero que agora funcione Vai lá Cadê a Portuga? Tá bugado esse negócio, Portuga Você não colocou no Rayquaza? Coloquei, mas não tá aparecendo, velho Tá, galera Eu vou dar o Dragon Dance Pra acrescentar os negócios Agora eu dou o Outrage Que provavelmente vai finalizar o Hattron Ah, velho Mano, tá muito bugado, Portuga Esse mapa é muito bugado Acabou já? Acabou Nossa, Portuga Agora você tomou uma surra feia, hein? Ah, eu joguei errado Meu Deus do céu, velho Você jogou erradíssimo agora Na verdade você não jogou tão errado, não Ó Nossa Agora tá de boa aqui o negócio O problema é a Rayquaza Anish Tá bugado Portuga, dropa uma Rayquaza Anish pra mim Deixa eu pegar aqui Apareceu na minha mão do nada Um monte, velho Que bug, mano Esse mapa tá muito bugado, galera Eu queria ter feito o Mega Rayquaza Desde o começo Mas não foi Infelizmente Dropa pra mim aí uma Rayquaza Anish, Portuga Que eu tô precisando muito Onde que pega Pega os negócios de Rayquaza Anish? Escreva Ray Que aparece aí Brastóis Anish Lucari Anish Rayquaza Anish Aqui, ó Boa, valeu Deixa eu Colocar agora Tá Antes de começar a batalha Deixa eu já fazer o teste Joga aí o seu E eu vou jogar o Rayquaza em cima Pra ver se eu consigo Só pra mim ver Se funcionou realmente Porque agora eu quero fazer Na última Pelo menos o Mega Rayquaza Porque é esquisito Mas dá 7, Portuga Deu, já deu 7 Bugou de novo Galera, esse Pixelmon aqui Tá muito bugado Não é os mesmos desenvolvedores De antes Então Infelizmente Tá tudo bugadão, velho Dá, dá 7, boa Deixa eu ver Não foi, Portuga Não tá indo, velho Galera Eu não sei o que tá acontecendo Mano, sinceramente Vai Vai de novo aí Joga em cima dele Deixa eu ver Accept Não tá aparecendo Simplesmente não aparece Portuga Não sei o que tá acontecendo Galera Vou reiniciar aqui então O mapa E vou ver o que tá acontecendo aqui Eu realmente não sei Já volto Bom galera Voltamos aqui Depois de 3 horas Exatas 3 horas A gente finalmente conseguiu Esse mod Tá muito ruim Ele tá cheio De bugs Os caras que pegaram O Pixelmon Pra desenvolver Tão desenvolvendo muito mal Tipo assim Eles tão acrescentando Pokémon pra caramba Toda hora Porém eles não estão fazendo certo Eles estão fazendo muita caca E tá ficando horrível Cheio de lag Cheio de bug E tal Então tá bem complicado Mas a gente conseguiu Agora Agora sim Temos o Raikwaza Mega Podemos fazer o Raikwaza Mega Então Portuga Se prepara pra batalha Você morreu Meu Deus Portuga Como você conseguiu morrer Velho Você pulou de uma altura pequenininha E morreu Tá escolha Eu tava com o coração Com o coração Tá tudo bem Ai, 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 ai O que que tá acontecendo? O que Portuga? Eu tô pulando Ah, peraí Ele tava pulando infinitamente Meu Deus do céu Eu não tava vendo nada Escolha seu Pokémon Mira em mim E vai 3, 2, 1 E vai Já tô com o meu aqui Escolhido Vamos ver se avisa A escolha certa Talvez Não sei Vamos ver Kingdra Versus Alola Golem A gente vai dar um Dragon Dance Beleza Você usou Explode Mano Eu me explodi Boa Portuga Você usou Explode Legal Ele jogou Duskner Galera, ele foi ligeiro, entre aspas Mas a gente conseguiu metade da vida dele Tá sucesso, talvez a gente jogou errado Um pouco, mas não tem problema Conseguimos tirar metade da vida do Duskner Agora a gente joga ela E vai dar esse hit pra finalizar o Duskner Boa, provavelmente ele vai jogar a dele Eu acho Vamos ver a jogada do Portuga agora Se ele vai jogar, nossa a NNT de Alola é muito lindinha Olha isso aqui galera, como que ela é bonitinha Ele jogou a dele, beleza, a nossa tá com a vida cheia também A dele é macho, a nossa é fêmea Então vamos dar esse ataque aqui, boa Foi boa vida, vamos lá De novo esse ataque aqui, ele tá dando pouco dano A gente não deu dano na verdade agora nenhum Ele deu bastante dano e a gente não tá conseguindo dar dano Por algum motivo que eu não sei qual Aqui eu usei o Confuse Ray Ah tá, agora funcionou Agora a gente vai dar esse daqui de novo Boa, vamos ver Vai mais um hit, ele conseguiu finalizar primeiro Não tem problema, a gente vai ter que usar isso daqui Vamos usar esse daqui Agora ferrou galera A gente não vai conseguir atacar primeiro, a gente vai perder todos os pokémons Bem provavelmente em One Hit É, eu já esperava isso já A gente não vai conseguir fazer nada Tá, eu vou ter que Não vou conseguir velho Galera, eu vou ter que fazer isso daqui E já vim com isso daqui Beleza, tá virando Mega High Quasa Shine Eu nunca tinha visto o Mega High Quasa Shine Mas galera, a gente conseguiu ver pelo menos o High Quasa Shine Portuga, solta aí, eu quero ver O que? Quero evoluir de novo ele pra Mega High Quasa Shine, eu quero ver Mas você vai, peraí, você vai admitir que você perdeu? Eu perdi, Portuga Eu perdi, não Eu não sou mais perdedor, eu não sou mais pato Não, você sabe por que você ganhou, né? Por quê? Por causa dessa sua Nine Tails aí Mó estranho Quem spawnou Nine Tails? Você Ah tá, foi eu que spawnei Nine Tails, né? Ali na cúpula Tá, só isso que eu vou dizer, galera Foi ele que spawnou Nine Tails, ele sabia Deixa eu ver, galera O Mega High Quasa Shine de novo, mano Olha isso daqui, velho Ele é já O High Quasa normal já é bonito Olha o High Quasa Shine, Portuga Dá uma olhada nisso, velho Que nervoso, velho Olha o tamanho, Portuga Olha o tamanho disso, velho Gigantão Vamos ver Ele é muito grande, velho Olha isso, galera O tamanho dele perto de mim Tá vendo ali pequenininho, velho? Mega High Quasa Shine Eu nunca tinha visto, velho Vamos dar o Outrage aqui Agora que ele pegou pra atacar Acho que agora ele vai levar Regaçante Na verdade não A Nine Tails do Portuga é bem roubada Tipo assim Essa batalha aqui ficou Ficou baseada basicamente em Qual Nine Tails derrota qual Aí ela usa Tipo assim Se a minha Nine Tails derrota a do Portuga A minha levava a todos Se a do Portuga derrota a minha A dele levava a todos Ficou desse jeito a batalha Nine Tails e Nine Tails só Mas galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabem Deixem um like, demorou E eu conto muito com o like de vocês aí Eu espero que vocês digam nos comentários Próximos adversários, demorou? E é isso aí Eu vou indo nessa Beijos, amo vocês E tchau Fui